E aí manos, beleza? Seguinte, agora são 2 horas da manhã, então não posso falar muito alto Vou tentar falar o mais baixo possível, ok? Então, qualquer coisa eu estouro meu áudio depois Não posso falar muito alto porque é 2 horas da manhã, acabei de terminar de editar os vídeos do campeonato de Rocket League Eu tava ajeitando uns cortinhos e tal, e eu queria só explicar pra vocês o que é esse campeonato Que não faço conta, eu vou esclarecer o seguinte, esse campeonato é feito pela Rockets, tá? Vários times vão participar, o meu é um deles, o time do Zigueira, o Rato Borrachudo vai ter um time Inclusive o Rato ontem ele tava só jogando o meu por diversão, porque ele vai ser substituído Porque na verdade ele vai ter o time dele, tá? O Rato, o... puta, quem mais, velho? Tem uma galera monstra, o Pipipitio dos Irmãos Prologos pra participar Tem alguns que eu não tenho certeza ainda, mas eu vi boatos, eu vi muitos boatos, mas enfim, vai ser muito foda Eu vou deixar, hoje eu vou postar todos os vídeos, já postei um do campeonato, o jogo 2 São melhores de 5, e o meu primeiro jogo foi contra o time do Zigueira E eu vou postar tudo aqui, e vou deixar o link do canal onde estão acontecendo as lives desses jogos aí na descrição, beleza? Pra você poder acompanhar, se não me engano, todo sábado vai ter jogo, nem todo sábado vai ser jogo meu Mas vai ter jogo dos outros times, e é muito foda o campeonato, sério Melhor de 5, vocês vão ver hoje todos os jogos já contra o time do Zigueira Que foi a live que rolou nesse último sábado, beleza, manos? Esse é o primeiro recado, o segundo recado é que hoje, eu vou estar jogando agora, neste exato momento, sim Enquanto eu estou aqui falando com vocês, não agora do Zá da Manhã, agora quando você está vendo esse vídeo No caso, na segunda-feira, no feriado, a partir das 15 horas, eu vou jogar... Eu não sei se é a partir das 15 horas, mas a partir do momento que esse vídeo aqui estiver no ar, porque às vezes eu mudo de planos Mas eu vou jogar 3 horas de... entre Mad Max e Metal Gear, tá? Então tá rolando agora, o link tem no topo da descrição, clica lá É Mad Max, metade da live vai ser Mad Max e metade da live vai ser Metal Gear Solid, tá? Depois eu vou pegar esses dois arquivos e o Pires aqui no canal Mas esses episódios da série vão ser passados por lá, até porque são episódios que eu preciso desenvolver normalmente um pouco mais o terreno e tal Então eu acho que em live vai ser bem bacana para eu ouvir a opinião de vocês, beleza? E acho que vai dar para a gente avançar bem no jogo Então agora, para... acabou esse vídeo aqui? Já clica no link aí no topo da descrição e vai lá para a live Que eu vou jogar Metal Gear e eu vou jogar Mad Max Eu não sei quanto tempo vai demorar para a Zuba disponibilizar isso para download E assim que for disponível eu trago aqui no canal, mas então eu recomendo que você não perca essa live Porque eu sei que se você está... é de sete é seriado, de segunda-feira Curte uma preguiça lá na azul.tv barra patife, beleza? Então é isso aí, mano, muito obrigado pelo apoio Espero que gostem dos jogos contra o time... Ah, uma coisa, quando a gente for jogar esse campeonato os times vão ter salas diferentes, tá? Só que como o Zigueira é brother, a gente todo mundo estava trocando ideia que estava ali o nerf Todo mundo é muito brother, então a gente decidiu gravar todo mundo na mesma sala para a zoeira ficar mais legal para vocês, tá? Mas de maneira geral, quando esse campeonato for rolar, a gente vai ficar no... A gente vai ter salas específicas para cada um dos times, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, viu, mano? Isso é nóis, tamo junto, abraço, fui!